Vamos cantar mais? Vamos cantar mais com o Levinha! Essa é a testa lá também! Essa daí chegou fogo na zona nó! Não vou nem olhar! Contato pra show que eu tô com a darei! Se eu saio pra farrear, pra qualquer lugar que eu vá, tem um porno me olhando Se eu estou na bebedeira, metido na bagaceira, tem um porno me olhando Se eu arranjo outra mulher, se eu entro num cabaré, tem um porno me olhando Pra minha maior surpresa, passei em frente à igreja e tinha um porno me olhando Tem um porno me olhando Tem um porno me olhando Tem um porno me olhando Se eu saio pra balada, só volto de madrugada, tem um porno me olhando Se eu vou pra um trabalho, quando eu entro e quando saio, tem um porno me olhando Se eu chego num bar, pra beber ou conversar, tem um porno me olhando E eu já tô de saco cheio, quando eu olho no espelho, vejo um porno me olhando Tem um porno me olhando Tem um porno me olhando Tem um porno me olhando Se eu saio pra farrear Pra qualquer lugar que eu vá Tenho um corno me olhando Se eu estou na bebedeira Metido na bagaceira Tenho um corno me olhando Se eu arranjo outra mulher Se eu entro num cabaré Tenho um corno me olhando Pra minha maior surpresa Passei entre a igreja E aí tinha um corno me olhando Tenho um corno me olhando Tenho um corno me olhando Tenho um corno me olhando Se eu saio pra balada Só volto de madrugada Tenho um corno me olhando Se eu vou pra o trabalho Quando eu entro e quando saio Tenho um corno me olhando Se eu chego num bar Pra beber ou conversar Tenho um corno me olhando E eu já tô de saco cheio Quando eu olho no espelho Vejo um corno me olhando Tenho 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 um corno me olhando Obrigado.